A Porta da Brasileira Os ricos encontram dois Juntam-se os quatro e depois Lá começa a chifrineira Azeda-se a cavaqueira Vai aumentando o zuzu Vem bomba, arrebenta, pum E agora aqui um vereis 24 e 26, 29 e 31 Ai, olé, olé, olé Este não há nenhum Debate em Portugal, a fada do 31 Ai, olé, olé, olé Como este não há nenhum Debate em Portugal, a fada do 31 Mal amanhece os cacharros Devem de cor da botija Mais uns copinhos de rija E quatro em dois separados Depois assim engraxados Para não ficar em jejum Bebem duas copas de rum Não, nem bebas Vai por ti no fim, está tudo torto E te reventa o 31 Ai, olé, olé, olé Como este não há nenhum Debate em Portugal, a fada do 31 Ah, olé, olé, olé Trinta e um, ai, olari-lo-lela Veste que não há ninguém, tudo lá tem Portugal Afado com o Trinta e um